Na cara dos índios, na cara dos familiares, sem nenhuma necessidade. Tem uma ordem judicial para que a polícia não usasse violência, claramente. E a violência sequer foi necessária, porque não houve a resistência da pacífica. Eles poderiam achar com mais cuidado. Para que jogar as três primeiras, para que dar uma bachada? É uma tradição que precisa ser rompida. Não é possível que só saiba trabalhar desse jeito. Não é possível. Porque tem uma negociação bem encaminhada. Essa tradição da violência tem que ser rompida. Não é possível. Só sabe a agência quando é um pouco rachada, estranha com a boca. Olha aí. Caraca, 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 caraca. Caraca, 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 caraca